A Mãe de Jesus Nós estamos no município de Anguera, a cerca de 130 quilômetros de Salvador. É uma região do sertão da Bahia. Aqui o homem nativo, o sertanejo, vive da agricultura e da criação de pequenos animais. Mas é exatamente aqui, neste pedaço de mundo que parece que foi esquecido, desprezado, que está acontecendo uma história de grande fé em Deus. Olha, a primeira aparição aconteceu no dia 29 de setembro de 1987. Era uma terça-feira, como hoje. Comecei a não me sentir bem, porque eu tinha um problema de saúde naquela época, já. Eu possuo de uma família católica e devota de Nossa Senhora, então rezava e pedia que ela me desse a graça de ficar curada, ou seja, pedisse a Jesus a minha cura. E foi exatamente nessa hora que eu vi uma jovem de aproximadamente 20 anos, cabelos pretos, olhos azuis da cor do céu, estatura mediana, de uma beleza incomparável, indescritível. Ela parou à minha frente, olhou para mim e disse, eu vou te ajudar. Mas aí veio a segunda aparição, que ocorreu dois dias depois. A primeira, aqui dentro de minha casa, no quarto das minhas irmãs. Mas o que de fato ocorreu naquela noite, na segunda aparição, foi o seguinte. Ela disse, pediu, melhor dizendo, que nós rezássemos em família. Ela deu uma mensagem e pediu que não fosse divulgada e mandou que fosse um encontro do sacerdote. E disse que voltaria e sumiu. A terceira visão, a aparição, ocorreu onde hoje está a cruz. Quando eu girei o corpo para voltar para casa, eu senti de pé frio, assim de lado, um clarão. Quando eu olho, aquela mesma jovem estava lá, em pé, aquela mesma jovem que eu já tinha visto por duas vezes, de pé, dentro daquela luz e pisada sobre uma coisa bem clara, que hoje eu digo que é uma nuvem branca. E senti como uma força que me fez cair de joelho. Então, ajoelhado à sua frente, eu não conseguia falar nada. Eu apenas ouvi e vi perfeitamente a aparição. Então ela disse, não tenha medo, porque eu sou a mãe de Jesus. E vim do céu à terra para ajudar os meus filhos, os que precisam do meu auxílio. Disse a mim que eu estava curado. Que eu não teria mais aqueles desmaios que vem sofrendo e que eu voltasse naquele local todo sábado, pois ela voltaria e deixaria mensagem de paz, de amor e de conversão para a humanidade. É claro que a notícia se espalhou. E a Fazenda Malhada Nova começou a se transformar num templo de orações, de cultos e principalmente de muita esperança para fiéis das mais variadas regiões, dos mais diversos estados do Brasil. As visões sempre acontecem durante a noite. É um momento de muita concentração. Os fiéis ficam numa impressionante expectativa. Essas mensagens são, digamos, apelos de conversão, se resumem em apelos de conversão à humanidade. O que é preciso para o homem se converter? Aí ela vai e nos pede, eu lembro da primeira mensagem, quando ela disse, muito sobre o amor, o homem precisa amar, o homem precisa abrir o coração para Jesus, para que o amor enraize em seu coração e que ele possa amar os outros também. Amando, tendo sua vida de oração, quando nós abrimos o nosso coração, como ela nos pede, para rezar, o homem, quando ele se coloca diante de Deus em oração, ele começa a entrar em sintonia com Deus. Para muitos fiéis, a Fazenda Malhada Nova se tornou mais que um local de orações. Eles garantem que foram beneficiados com milagres. Eu acho que eu vim aqui em Anguera e eu procurei mais para o terra, porque eu pude vir aqui, eu fui puxando de um lado, porque eu não pegava nada, eu não pegava nada, eu não pegava nada, a boca era um pouco torta, a mão eu não conseguia segurar nada, mas eu vim aqui, três dias que voltei daqui, pedi a Nossa Senhora, né, e ela disse que não curava mais, que as graças que ela pudesse, e o pai, o filho dela desse, ela ia ver quem merecesse, ela ia pedir para quem merecesse, e ele dava aqueles que fossem merecidos, eu recebi as graças. Então, acho que eu recebi as graças dela, porque eu pedi, Deus deu as graças a ela, ela deu para mim, porque com três dias que eu vim daqui, tive um sonho, quando eu acordei, o sonho estava, quando eu estou aqui. Em sete anos, estou completamente curada. Eu não sinto nada de dor, nem nada do mundo. Eu tenho um câncer que já estava, deu 60 dias de vidas, só deu 60 dias de vidas. Eu tenho um alcoolismo, e chegando a perder o controle mesmo sobre minha vida. E depois disso aí, o meu desejo por vida desapareceu, completamente. Eu fiz com a medicina, e eu não conseguia engravidar. E aqui em Anguera, no dia 29 de setembro de 1994, eu escutei a voz de Maria dizendo que eu não precisava mais chorar. Estava grávida do nosso primeiro filho, parido, que é Márcio Gabriel. Depois dele, nós tivemos mais uma filha, se chama Nassara. Hoje temos uma família com quatro filhos. O milagre é possível quando a gente tem fé. A fé é como uma porta que se abre no coração para a graça de Deus penetrar. Então, quando o homem tem fé, ele tem Deus. E quando ele tem Deus, ele tem as graças que ele precisa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.